Eu quero aqui enortecer esse secretário pela fala que ele teve aqui, ele não meteu o pau em ninguém, ele não falou mal de ninguém, ele só falou a verdade. Ele falou em números e pediu ajuda do governo geral, que já está ajudando, mas pouco, muito pouco. Mas ele mostrou a verdade e a realidade dos fatos de pessoas que estão se aproveitando politicamente para poder ganhar votos. O prefeito Ricardo Nunes é que tem lutado pela saúde no município de São Paulo. O programa PAC do governo federal só vai acontecer no município de São Paulo do que o prefeito Ricardo Nunes deu os terrenos e complementou com recursos. Porque o recurso que veio federal dá para fazer mais ou menos 45%. O resto é todo o dinheiro da prefeitura, do município de São Paulo, que foi disponibilizado pelo prefeito Ricardo Nunes. Esses deputados até agora não querem nenhum centavo, só vêm aqui pedindo. Qualquer dúvida, vá lá no portal da Transparência, que você vai tirar as suas dúvidas.